O que é isso? Ai, quanta saudade eu tenho, meu filho. Ai, mãe. Ai, amor. Meu bem. Meu bem, permite-me chamar assim. Estou aprendendo aos poucos. Desculpe se inscreva no meio torto e será breve. Mas com o apoio do papai amado, eu venho lhe dizer que saí daquela situação triste que me envolvi. E peço você cair fora também. A droga não dá aviso do que vai fazer na nossa vida. A Nathalie precisa de você. Já sentiu a dor da minha ida. Então volte a viver com paz e equilíbrio, longe das drogas. Veja o que aconteceu comigo. Não ouvi seus conselhos. E deu no que deu. Mas estou aqui para lhe dizer que não há morte. Por mais você não me sinta totalmente e não me veja. Desculpa as palavras rápidas. Mas que você, desculpa as palavras rápidas. Mas que mãe Marilene e papai Valdinei saiba que estou vivo e vou e com meu amor amado. Amado, te amo, princesa. Seu Wellington Valdinei dos Santos. Lindo, meu amigo. Eu te amo, querida. Eu te amo muito. Muito obrigada. Muito obrigada. Lembrando. E por mais não seja o teu ente querido na carta, essa carta também te pertence. Pertence a todos. Isso é um compromisso deles. Junto aos benfeitores. Quando eles chegam junto conosco, muitas vezes, eles passam por palestras no mundo espiritual. E eles são orientados de que fala da tua particularidade. Mas também fala da tua experiência que pode ajudar o outro. Por isso que a carta de todos nós, por mais acima, especificamente, para um familiar aqui presente. com famílias. Com famílias. Robson, dones do Santos. Com famílias. Com famílias. Com famílias. Obrigado. Tete, meu amor, me parece que a sina de puxar a fila faz parte de meus caminhos e me vejo neste dia puxando a fila das notícias que chegarão por outros familiares que me seguirão após as notícias que lhe trago como o melhor de meu coração sem qualquer reticência. Nosso amor sempre se expressou em perfeita harmonia e ainda continua porque estamos conectados como sempre assim foi. Quero confirmar tudo o que sabemos em todos os anos que a vida nos uniu. Sempre serei feliz ao seu lado e sou o companheiro sempre ao seu lado. Hoje percebo que quando lhe disse sobre como poderia ocorrer meu cessar das cortinas no palco da vida é porque o meu ser sabia como as coisas aconteceriam. Em verdade, cumpri a minha etapa no que mais amo fazer depois dasquelas experiências no triato quando eu exteriorizava toda a energia que sempre viveu em mim. Nossa Califórnia às vezes pensava que vivia uma experiência já vivida e tenho total certeza que já tivemos muitas lições juntas em outras eras. Não é verdade? Eu sigo aqui na correria de sempre porque você pode atestar que sempre discutei contra o tempo. Já era a impressão em mim de que não ficaria muito mais tempo do que fiquei tão feliz ao seu lado. Os aprendizados e desafios sempre foram o meu estímulo de seguir. Ouço o nosso início de chamar, me sensibiliza, me sensibilizo com isso pela ligação espiritual e nós nos sensibilizamos ver o Vinícius tão ligado à vovó angélica e saber que o Espírito do seu Carlos é tão atuante em nosso menino. Jamais perderemos a rota em nossos corações. Seguiremos tudo o que combinamos nas confidências de todos os dias ao nosso pé de ouvido. Naquele dia eu estava bem focado, saí pelo volume da correnteza e me extasiava com os impactos desafiadores e era uma alegria e prazer viver com os companheiros ansiosos de emoções. O Raft é bem assim. É o casamento certo das emoções de beleza da natureza, o equilíbrio das mãos que se fazem condutores e dribladores dos obstáculos que surgem pela frente. Quem não pula de felicidade ao vencer o desafio, superar seus próprios limites, o Raft era isso. A auto-superação. Quando senti o impacto indo para o baixo abdômen, percorrendo até o peito, compreendi que não era um evento comum, pois a intensidade com que adormeio, compreendi que possivelmente era um infarto que me visitava. E aqui sou esclarecido que não foi diferente do que pensei em rapidez, quanto do evento que me posicionou em verdade na continência de uma impotência e me rendi então ao topor e veio-me depois. Não quero criar imaginações em seus corações, porque estou apenas conduzindo a confirmar ao ocorrido. Obrigado por me atender nos pedidos que eu lhe solicitei caso eu viesse se retirar da vida física. A sua fidelidade sempre me encantou. A sua beleza interior sempre me cativou como ainda me cativa, pois a morte não significa afastamento, apenas mudança de olhar nos dois lados da vida. Sigamos rumo aos nossos objetivos. E abraço você e a mamãe, Angélica, com o mesmo entusiasmo de honra. Ficaria aqui horas, a fio, conversando pelas letras, expressas, nas folhas que seguem. Mas a disciplina é o que mais anota nas novas paragens que se desdobram ao meu olhar. Fiquem com Deus, meu amor. Somos felizes por todos os meios. E aqui não seria diferente, pois entrega meu coração ao seu carinho e amor, sempre em nossas almas. Eterna gratidão. Rampinho, Rampson, Nunes dos Santos. Rampinho, 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 R que saiu, remando, e disse para mim, se desencarnasse, fazendo-se mais amava na vida, que era um rato, que a vida dele era um rato, que pagava o preço de um vertigo, desencarnasse fazendo-se mais amava, três dias antes que eu falo isso. Encarnar feliz, então, é ficar próprio, desencarnar feliz, que é muito feliz. Obrigada.